Bora lá? Não, presta atenção, ó. Eu vou lá no meu apartamento pra mim tomar banho e jantar. No meu apartamento aqui é Araquara. Eu vou ali, tomo banho, janto, me arrumo e aí eu volto aqui. E o Gabriel vai embora pra casa dele. E aí eu fico com você a noite toda. Não, a noite toda ele secava aqui na Rapa. Ah, é? Pra amanhã, não. Você não quer ficar? Não. Bom, o médico falou o seguinte, o médico explicou. O médico explicou o seguinte. Se você não comer, daqui você não sai. Até você aprender a comer. Eles vão te ensinar a comer. Senão você não sai. Então o quê? Não adianta ficar bravo. Agora, se eu não puder comer, não puder comer, não puder comer, eu vou fazer o que que eu tenho que fazer? Tem que fazer uma força. Não, eu tenho que esperar um pouco pra gente pegar e sair daqui dessa agonia. A gente tendo lá em casa, a gente come. É, mas não tá comendo lá em casa também. Então vocês vão acontecer o seguinte. É. Eles vão dar uma atriscada aqui comigo. É. O anel está caindo fora daqui. Mas eu não sei pra onde que eu vou, porque eu não conheço nada. Tá. E aí? Eu te ajudo. Aí a gente sai de fininho aqui por trás. A gente vai nós dois aqui por trás sem ninguém ver você saindo. Beleza? Que aí, boy. Não, agora não. De noite, de madrugada, a hora que tiver silêncio. A sua roupa tá aqui. Você vai no banheiro, põe a roupa e nós, ó, rapa fora. Tá bom? Ovo, ó, vou falar pra você. Eu tô falando pro teu bem, porque eu sou teu amigo. Mas então eu não posso fazer uma coisa dessa. É, não pode. Você não vai fazer uma coisa dessa. Sabe o que você vai fazer? Você vai comer. Tá bom? Você vai comer. O homem trouxe aí, trouxe macarronada, tava boa. Arroz, feijão e carne, mas tava gostosa mesmo. Sabe o que eu fiz? Comi um pouquinho de macarrão que tinha lá no prato e pronto. Então... Não foi mais, não vai. Ó, tem sopa aí te esperando. Tem sopa. Eu vou dar na boquinha. É, dança. Sopa aí que você deve comer, sabe, não gira assim. Eu vou dar na boquinha. Então vamos ver. Eu vou dar na boquinha. Então vamos ver. É. É.